Essa frase é muito poberosa. Essa frase é assim, ó. PELOS PODERES INCREDIBLE! Sou nós, ó Boris tão bonito , My�и Reشan , Myriam , Myriam , Myriam , Iuição , Myriam , Myiri , Myriam , Irati , Myriam , Sw viver , Myriam , I dogs , I'm Malheu , Myriam , myriam , Myriam , Myriam , Some due , myriam , Myriam , I run , Myriam , One , Myriam , One , Myriam , I talk , Myriam , I управ , Myriam , Me jям , alright , come close , ok , I vitamins , myriamat , , boado , ok , os peitos , ah , mão , biddy ,enser , Cause e te batido , ah , mãe , Ibres , Dana , , Jerusalem , myriam , nof . Como é ? Música 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 Música